Olha só o céu azul que tá lá fora. Só quero estar aqui, num momento presente, sem pensar no meu dia. Quero que você fique com a chave da porta, pra entrar qualquer hora. E se quiser, vem ficar. Quero que você fique com a chave da porta, pra entrar qualquer hora. E se quiser, vem ficar. Clareia, minha vida como uma lua cheia. Clareia, eu transformo meu castelo de areia, com meu amor e seu amor. E antes de abrir a porta e sair, só quero estar aqui, num momento presente, sem pensar no meu dia. Clareia, minha vida como uma lua. Quero que você fique com a chave da porta, pra entrar qualquer hora. E se quiser vem ficar, vem ficar Quero que você fique com a chave da porta Pra entrar a qualquer hora E se quiser vem ficar, vem ficar Amor, acorda, o café tá na mesa